Cuidado com a super lua essa semana! Quer saber o porquê você tem que tomar esse super cuidado? Então fique nesse vídeo aqui até o final! Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância Eu sou o JK, criador do método da Agricultura da Abundância E esse é o Semanastro, aqui trazemos pra você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura Pra você poupar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável Lembrando que esse é apenas um dos fundamentos do método da Agricultura da Abundância Então pra você realmente ter abundância aí na sua agricultura você precisa aplicar os três fundamentos, que é o fundamento RTC são os ritmos astronômicos, técnicas, estratégias e consórcios da abundância Se você quiser saber mais, vamos deixar o link aqui na descrição pra você se aprofundar aí no método da Agricultura da Abundância e produzir orgânicos em abundância, assim como centenas de agricultores estão fazendo É isso daí! Então se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito Então vamos lá, que essa semana tá uma semana fantástica com essa super lua Tome muito cuidado aí com esses impulsos E essa semana então, vamos falar da semana do dia 3 de julho ao dia 9 de julho Então começamos a semana aí já com a lua ficando cheia por volta de 9 horas da manhã Ela já vai ficar no seu ápice, né? Então é quando a gente tem essa oposição perfeita do sol com a lua Então é quando a lua tá cheia Então trazendo toda a força e influência a seiva da planta para a sua parte superior Então os frutos, as folhas, caules estão cheias de energia de seiva, então é este momento aí de lua cheia E a lua está na constelação de Sagitário E Sagitário é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta E também por volta de 7 horas da manhã vai acontecer um super impulso aí um trígono de força, trazendo aí força para frutos O trígono aí é quando a gente tem uma angulação de 120 graus entre os astros Então esse trígono vai acontecer entre a lua que está na constelação de Sagitário e Júpiter que está na constelação de Ares Então essas duas constelações aí trabalham a parte dos frutos Então ela vai trazer o maior impulso aí para as suas frutíferas É isso daí, então aproveita esse momento aí para você fazer a colheita das suas frutíferas Principalmente nesse momento de trígono, na parte da manhãzinha Mas antes mesmo, nos primeiros raios de sol você pode estar fazendo a aplicação do preparado chifre sílica preparado 501 justamente para poder trazer essa força trazer esse calor porque nós estamos aí, acabamos de entrar aí no inverno tivemos soltício de inverno aqui nas semanas atrás Então a gente precisa de calor para poder trabalhar com as melhores condições para as plantas Então você trazendo a aplicação do preparado chifre sílica você vai estar trazendo melhores condições de maturação melhores condições de formação para o seu fruto maior suculência, maior sabor Então você vai estar dando esse impulso extra trabalhando com o preparado chifre sílica Mas atenção, porque não são todas as plantas que você pode estar fazendo a aplicação desse preparado Quem é aluno do cima, vai lá, reveja a aula vai lá no módulo, preparado o biodinâmico para que você possa rever essa aula e poder estar por dentro de tudo que você pode e que você não pode Exatamente, lembrando que terça-feira a gente vai ter um afélio Então o afélio é quando o sol ele fica mais distante da terra ou seja, mais frio Então aplicar realmente essas indicações para as suas plantas vai ser fundamental vai ser a virada de jogo, digamos assim da sua produção de frutos Então aproveite essas indicações para você aplicar logo na segunda-feira pela manhã Exatamente, então você pode fazer a aplicação e também aproveitar para fazer as colheitas e alguns plantios de frutas se você já está em uma área bem trabalhada, bem equilibrada vai estar um excelente momento para você fazer esse tipo de plantio caso a sua área esteja bem equilibrada Terça-feira então vamos ter aí a nossa super lua E quando esse evento acontece a gente chama de perigeu porque é quando a lua fica bem próxima da terra estando cheia aí bem próxima da terra Exatamente, a lua vai estar cheia e vai estar no perigeu juntando esses dois impulsos por isso que esse efeito da super lua que é a junção da lua cheia com o ritmo de perigeu E aí esse evento ele fica impróprio para a agricultura Então não é dia de plantio, não é dia de colheita nada de mexer com a terra porque ele realmente vai ter sua influência negativa 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece ou seja, 24 horas o dia inteiro Esse evento vai acontecer aí por volta de 19 horas da noite 7 horas da noite Então ficando impróprio aí até 7 horas da manhã Da quarta-feira Então terça-feira não é dia de ir para a terra Então o que você pode fazer neste momento de perigeu? Você pode estar fazendo atividades não aurícolas Você pode estar organizando aquele quartinho de ferramentas aquele quartinho de sementes pode estar organizando a cerca afiando os seus instrumentos as suas ferramentas dando um trato na produção nessa estrutura para a produção trabalhar com irrigação botar os canos quem trabalha com a mangueira Santeno pode fazer aquela limpeza dos bicos limpeza do final da mangueira Então focar em atividades não agrícolas porque atividades agrícolas diretamente vai trazer um impulso negativo e você não quer que dê ruim na sua plantação Então siga esses ritmos aí para que você possa realmente plantar e colher orgânicos em abundância Treinamento de equipe também é muito importante Direcionar a sua equipe Então fazer esse treinamento também é muito importante aproveitar esse momento aí para você focar nos treinamentos também Por volta de 8 horas da noite vai acontecer o Afélio aquele evento que a gente comentou aqui onde o sol fica mais distante da terra trazendo aí então dias mais frios para a gente fazer essa trabalhar as técnicas e estratégias o consórcio da abundância por isso que é tão importante a gente saber disso para a gente poder ter maior qualidade e produtividade então assim a gente não pode parar de produzir não tem como porque a gente comercializa você comercializa então precisamos atender aí a nossa população com alimentos de qualidade para isso não são só os ritmos os ritmos auxiliam justamente para a gente saber quando eu posso aplicar o preparado quando eu posso colher vai auxiliar mas se eu não souber a técnica ideal a estratégia ideal com o meu consórcio junto com esse ritmo então eu não vou ter essa alta produtividade exatamente então sabendo disso que eu tenho esse Afélio dias mais frios como que eu posso estar fazendo essa estratégia para o meu plantio exatamente qual as estratégias comerciais e qual as técnicas que eu posso estar aplicando para poder otimizar esse evento que é um evento que vai acontecer é um evento natural e se você não estiver atento a isso você vai estar negligenciando esses impulsos e aí no final das contas você vai ter um prejuízo maior sua produtividade vai ser menor e com isso se você vive da terra se você precisa comercializar então seus rendimentos financeiros também vão acompanhar essa baixa produtividade tá bom então por isso que é importante e o interessante é que seguindo os ritmos astronômicos nós vamos estar aumentando a qualidade e a produtividade sem gastar mais nada tá a gente só vai entender quais são os melhores ritmos e casar aí com as técnicas de estratégia de consórcio da abundância tá então nós já vamos plantar nós já vamos escolher nós já vamos manejar de qualquer forma e aí fazendo isso no dia certo você vai estar aumentando a qualidade e a produtividade consequentemente seus rendimentos financeiros no final do mês e no final do ano quarta-feira então fica imprópria e até 7 horas da manhã por conta desse prejuízo e a partir de 7 horas da manhã então a lua já vai estar na constelação de Capricórnio e Capricórnio é aquela constelação que trabalha a parte das raízes e tubérculos da planta e aí a lua também já está descendente tá na sua descendência e aquele momento onde a seiva da planta ela começa a voltar também para o sol então trazendo esses dois impulsos aí tanto da lua em Capricórnio quanto a lua descendente para as raízes faltando apenas 4 dias para a minguante mas a gente ainda tem uma força aí da lua cheia tá então o que você pode fazer neste momento então você pode já estar iniciando seus plantios de raízes e tubérculos tá mas só o necessário tá bom esse não vai ser os melhores momentos tá nos próximos nos próximos semanais nós vamos falar para você aqui qual vai ser o melhor dia aí do mês para você fazer a semeadura das suas raízes seus tubérculos mas para você que está aí na região sul tá aproveite esse momento que vai estar um momento muito favorável para você fazer o plantio das raízes e tubérculos tá bom já você que está no sul já pode fazer aí o plantio da sua escala maior tá e também aproveitar para fazer as colheitas também vai estar um dia muito favorável lembrando que são colheitas de raízes tá raízes e tubérculos né quinta-feira então a lua permanece na constelação de capricórnio até por volta de 9 horas da manhã e a partir de 9 horas da manhã então ela já vai entrar na constelação de aquário e aquário é aquela constelação que vai trabalhar aí a parte das flores e ervas medicinais da planta então pela parte da manhã aplicar as indicações aí passadas para sexta-feira e também já pode iniciar os plantios que vão faltar apenas 3 dias para minguante o seu quarto minguante então ela já tem a lua já vai ter força para minguante tá a partir de quinta-feira exatamente então aproveite tá para poder focar na quinta-feira mas caso você se planeje aí não dê tempo para fazer tudo na quinta-feira comece na quarta porque quinta é só até 9 exatamente tempo muito curto exatamente exatamente e finalize aí na quinta-feira pela manhã fazendo esse impulso no período da tarde você pode estar fazendo o plantio das suas plantas que você busca o óleo que você busca a essência que você busca a parte medicinal a planta que você busca a flor tá então é um momento ideal para você fazer o plantio dessas culturas para que ela possa ter essa força para o enraizamento e trazer esse impulso para o florescimento tá bom trazendo melhor qualidade nos botões florais e na parte de óleo essencial dessa planta sexta-feira a lua permanece na constelação de aquário e olha que interessante por volta de 4 horas da tarde vai acontecer um super trígono aí entre a lua que está na constelação de aquário e o sol que está na constelação de gêmeos então quando esse evento acontece tá ele vai ter uma força e aumentar a qualidade a produtividade da sua planta e a gente vai ter esse impulso aí para flor tanto aquário quanto gêmeos trabalha aí a parte das flores da planta e as nossas ervas medicinais então nesse momento está incrível às 4 horas da tarde você realmente fazer plantio daquela planta super especial que você queira reprodução que você queira as próximas gerações dessa planta que você queira flor e a erva medicinal o óleo exatamente então trabalhando com os ritmos nós vamos estar dando condições tanto para planta ali que nós vamos plantar agora como também para as próximas gerações assim como nós temos as influências dos nossos pais dos nossos avós bisavós tataravós tá bom as plantas também vão carregando essa influência tá então quando a gente trabalha alinhando as técnicas estratégias consórcio da abundância principalmente os ritmos astronômicos com foco naquilo que a gente busca para planta esse material genético vai ser carregado com essas influências com essas energias e com essas informações para as próximas gerações com isso você vai ter um material genético mais adaptado as suas condições então por isso que é importante a gente trabalhar com técnicas e estratégias junto com o fundamento da RTC tá é isso que vai gerar condições de você plantar colher orgânicos de abundância e poder realmente viver da terra de forma abundante sustentável sábado dia 7 do 7 um dia próspero aí né não tem muito a ver com os ritmos porém 7 do 7 acho legal quando os números são iguais mas aí a lua já vai estar na constelação de peixes e peixes é aquela constelação que trabalha parte das folhas e também dos caules da planta a gente faltando apenas um dia para o seu quarto minguante então ela já tem força para minguante ou seja quando a força da planta ela está voltada para o solo para as raízes então neste momento incrível que você pode estar fazendo você pode estar fazendo um plantio das suas plantas que você busca folhas suas artalistas folhosas tá bom e se você plantou aquela capineira e não tem irrigação então esse é o momento mais adequado para você fazer o corte tá bom para que ela possa ter melhores condições de rebrota nas próximas gerações nos próximos ciclos tá bom então aproveite esse momento para poder fazer o plantio das suas plantas que você busca folha o plantio das plantas que você busca o talo a fibra a madeira também você pode estar começando a fazer também a colheita as podas também e a colheita das plantas que você plantou com foco na madeira tá bom aproveitando aí que nós estamos aí no solstício de inverno ar félio lua minguante toda a constelação descendente então está um momento excepcional para você fazer o corte das suas madeiras do bambu das plantas que você busca fibra tá então trabalhando com isso realmente você vai estar potencializando muito mais aí as suas colheitas tanto de madeira como de fruta o que você for plantar tá bom então aproveite esse impulso aí para você ter melhor qualidade e produtividade na sua produção mas só uma atençãozinha aqui no sábado tá porque vai acontecer uma conjunção entre a lua e netuno tá que estão na constelação de peixes conjunção é quando eles estão bem juntinhos ali e esse evento ele fica impróprio e ele não é muito interessante para você estar semeando neste momento de conjunção tá então ele vai acontecer por volta de uma hora da tarde então evite esse horário tá então você pode almoçar nesse horário aí né então a partir de duas horas você pode voltar aí a plantar tanto as suas as plantas folhosas ou fazer o corte da madeira aquilo que o JK limpeza né por exemplo você plantou mas não está no momento ainda de fazer a colheita você pode fazer aquela limpeza tirar aqueles chupons né se você plantou aquele módulo aquela planta aquela madeira de lei tá então está no momento adequado para você tirar os chupons tá para poder você trazer uma estrutura para que ela possa ficar mais reta tá e se você não sabe como é que faz esse manejo lá no cima também tem esse material para você fazer o manejo e a pola dos seus pontos do seu sistema domingo então a lua permanece na constelação de peixes tá e a lua já vai entrar no seu quarto minguante aí por volta de 11 horas da noite tá então trazendo mais força ainda para as raízes então aplicar aí as indicações que passamos para sábado lembrando quando a luz está na constelação de peixes não é interessante fazer colheitas tá se você tiver folhas para colher não colha no dia de folha porque a sua planta ela vai ter maior probabilidade de murchar tá então deixe para fazer a colheita ou antes tá da lua em peixes ou depois quando a lua mudar de constelação é isso aí então aproveite esses impulsos aí para você plantar e colher orgânicos da abundância tá se você quer saber mais sobre como funciona o método da arquitetura da abundância tem um link aqui abaixo para você acessar tá bom e está por dentro de todas as novidades aí sobre o método da arquitetura da abundância tá se você quer que eu te auxilie pessoalmente no seu projeto no seu planejamento no seu consórcio da abundância é só clicar no link também aqui que nós temos mais informações sobre a mentoria da abundância é isso aí pessoal então essas foram as dicações dessa semana e a gente se vê na semana que vem tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau aqui nos bastidores da produção tá esperando aí papai é a pedra assim opa bananinha né